Ai, bati o cotovelo no meu celular Mano, é sério, quase que eu quebro o meu cotovelo aqui Meu, eu sou um cara que sou viciado em memes, sabe? Sou viciado em todos os vídeos de comédia Eu adoro dar risada com esses vídeos Bem louco E eu baixo todos eles usando o SnapTube, mano Que é um aplicativo onde dá pra você baixar vídeo de qualquer coisa De qualquer rede social, de tudo Dá pra você baixar vídeo no Facebook, do Twitter, do Instagram, de todo lado Sabe quando você vê aquele vídeo no Facebook que você gostou muito Ou vê no Twitter em algum lugar e você quer aquele vídeo pra você? Aí você simplesmente entra no SnapTube e baixa o vídeo, entendeu? Dá pra baixar vídeo de todas as plataformas digitais, bro Então você clica no SnapTube Aí você vai entrar no SnapTube no aplicativo lá Lá tem tudo, entendeu? Tá vendo? Tem motor, futebol, música, funk, tem meme Tem vídeo de todo tipo lá no SnapTube Aí você vem aqui, ó, em vídeos para você Aí você vai descendo, entendeu? Vai ter vários tipos de vídeo lá te esperando, bro Por exemplo, eu gostei desse vídeo aqui, ó Aula, 7 horas, Eva 6,50, tal Achei muito engraçado Clico ali e clico em direto pro WhatsApp, entendeu? Aí vai baixar o vídeo, coisa rápida, bro Baixou Veio no meu WhatsApp aqui, ó Tudo numa boa Clico na pessoa que eu quero enviar o vídeo E simplesmente o vídeo vai estar aqui pronto Pra enviar pro WhatsApp diretamente Você clica e envia pra pessoa, bro Tudo numa boa Já enviou, que coisa linda Então é muito fácil pra você baixar qualquer tipo de meme Qualquer tipo de vídeo De qualquer plataforma digital Primeiro link na descrição Baixa o SnapTube Mas lembrando que só é pra Android Então se você tem o Android Clica no primeiro link Baixa o SnapTube, brother Hey, bro Eu sou o Joãozinho Trazendo mais um vídeo aqui pro canal, bro E lembrando Fazer um desafio aqui pra você, tá? Se você não for inscrito no canal Já se inscreve aí embaixo Muito simples Só ir aí, ó Inscrever-se Se inscreve, gente É de graça Não custa nada É fácil É simples Ó, vou dar o tempo pra você se inscrever, tá? Tá bom, então Obrigado Gente, o vídeo de hoje Vai ser um vídeo onde os youtubers Vão controlar o meu dia Durante 24 horas Então, tipo assim Eu vou fazer tudo que eu faço No meu dia a dia normal Só que meus amigos youtubers Que vão controlar isso, entendeu? Por exemplo Eu acabei de acordar O que eu vou fazer? Vou tomar café da manhã Então quem vai controlar O meu café da manhã Vai ser o Willow e o Watson Do canal O Que Não Dizer E eu não faço a menor ideia Do que eles prepararam Pra mim comer no café da manhã Eu tô até com medo Meu Deus do céu Willow, Watson Manda aí pra mim O que eu vou ter que comer No café da manhã, vai? Tô nervoso aqui já Cagão E aí, Joãozinho E aí, bebê Como é que você tá? Tudo bem? Ainda bem que eles nem parecem, né? Sou a mesma pessoa quase Tudo bom, amigo? Ó, você que tá me assistindo Se você não conhece a gente Meu nome é o Watson E eu sou o Willow Nós somos do canal O Que Não Dizer E hoje a gente que manda Nessa parada aqui Isso, a gente vai mandar Do café da manhã dele, né? Isso, café da manhã Ele comer o que ele quiser É, vamos ser bonzinho Ó, Joãozinho Pode comer o que você quiser Tá liberado, viu? Mas de cabeça pra baixo De cabeça pra baixo Eu quero ver Quero só ver, vai Estou lascado Mano, não sei se vocês entenderam Eles falaram que eu posso comer O que eu quiser no meu café da manhã Fazer meu café da manhã normal Pão, leite, normal Só que eu vou ter que fazer tudo isso Vou ter que comer de cabeça pra baixo Foi o que eu fiz com a minha vida, Jesus Eu tô com fome Eu queria fazer uma refeição normal, sabe? Poder comer em paz Não de cabeça pra baixo Fazer seu quê, né? Então, ó Coisas que a gente precisa Pra tomar um café da manhã decente, bro Eu vou pegar um todinho Porque eu ia fazer todinho Normal Só que todinho Vai ficar horrível pra mim Tomar de cabeça pra baixo no copo É verdade Pega um pão pra mim, por favor Você vai pegar com a sua empregada? Aham Pega um pão logo pra mim, bro Que deselegante Passar aquele requeijones agora, né? Pouco requeijão Pouco requeijão Pouco requeijão Mano, eu vou comer de ponta cabeça Aqui no sofá Porque eles não especificaram Aonde que eu precisava ficar de ponta cabeça Não é nada do tipo Tô aqui com o meu pão E com o meu todinho Vou ficar de ponta cabeça Meu Deus, eu só queria comer em paz Eu tô com fome, bro Que pena Ai Assim será que eu como? Sim, assim Já vai ter o seu de pra minha cabeça Meu Deus, tchau Vai, então come rápido Ai, meu Deus Calma Primeiro que eu vou tomar um gole no todinho Porque a garganta tá seca Amor, tá descendo o sangue pra minha cabeça Então vai, toma logo Amor, eu não consigo respirar Como que você vai tomar esse todinho? Vai cair tudo na sua cara Eu vou sujar meu tapete branco É sério Vai, vai Ó Fura aqui Furei, né? Furou Tô tipo da cabeção Saindo pro meu nariz Valeu aí, Eluat Tamo junto sempre Meu nariz tá sujo? Tá um pouquinho, vida Ah Pra comer Pra comer É de boa É de boa O problema é beber Vai pro nariz Meu Deus Tô me apogando Peraí Pausa no vídeo Eu ia morrer Senão esse vídeo aqui nunca ia sair Meu Deus do céu Eu só vou terminar de comer Eu não vou conseguir beber não Tá Tô morrendo aqui Eu tô um pouco passando mal aqui Porque eu fiquei muito tempo de ponta cabeça E o sangue caiu tudo pra minha cabeça Aí minha pressão começou a cair Nossa, tô um pouco passando mal aqui Meu Deus do céu Preciso tomar um jeito Uh, bro Tô morrendo Agora que eu já tô um pouco melhor A gente vai ver qual roupa que eu vou colocar E quem controlou minha roupa Foi os irmãos Berti Beijo, Bruno e Luquinha Mano, eu não sei por que eu fui deixar minha roupa na mão desses caras, bro Tô com medo Vai, vamos ver o que eu vou usar aqui hoje Aí, Joãozinho Eu quero que você coloque uma calça leg Um top Unha postiça Uma maquiagem E também use Eu vou querer, eu vou querer Bota Quero você de bota E eu quero um cílios Bota daquelas botinhas Eu quero que você passe um cílios assim Butina Butina de cowboy De cowboy Meu Deus do céu Calma, calma Para aí, para aí aqui, bro Eu falei assim Ô, tem como vocês controlar minha roupa? De boa, só escolhe a roupa que eu vou usar Os caras tão falando pra fazer uma compra no shopping Que é butina Que é isso, que é Bro Vamos voltar aqui pro vídeo Que eu não tô entendendo mais nada Calcinha Calcinha Tipo, você coloca a calça E um, e um, e um, aquele negócio que coloca assim, ó Um pescoço Um cachecol Um cachecol maneiro Um cachecol Um cachecol, um cachecol Ô, ô, também coloca tipo a calça e depois a calcinha, entendeu? Ah, boa Tipo o superman É Tá bom Eu não sei se eu vou conseguir fazer tudo o que eles pediram aqui Eu tenho tudo sim Mas, e tá, e bota? Como que eu vou colocar a sua bota 35? Ah, é Coloca na minha mãe Ah, sua mãe calça é quanto? 30 Pronto Eu não sei se eu vou colocar tudo o que eles pediram Mas eu vou colocar a maioria das coisas Tipo, cachecol eu vou colocar Eu vou colocar a calça leg Eu vou colocar top Sei lá, tudo o que eles pediram eu vou tentar colocar agora, bro Outra coisa Eles pediram muita coisa E tá muito calor Ó Meu suvago Tá puro CC já Mas eu vou colocar tudo isso pelo vídeo, bro Então já deixa o like aí embaixo, tá? E se você não põe inscrito, já se inscreve no canal Vem no DebiProHater DebiPro Gente, agora a gente vai pegar as roupas Primeira coisa vai ser cachecol Ó, três opções Esse rosinha Eu quero o rosa já, vai O branco Ou esse preto de camuflinha O rosa, o rosa O rosa O rosa pra dar um destaque Calma, ele falou calça leg Eu sei, eu tenho uma memória muito fresca Calça leg, obrigado E um top Eu tenho várias opções de top também Foi top mesmo que eles pediram? Foi top Então um topzinho Eu quero um bem charmoso Rosa, você acha? Verde Ou esse daqui, roxo O roxo eu gostei Não, não sei, escolha aí Você que vai escolher Você que vai escolher Os youtubers controlam a minha vida Eu não controlo nada Eles controlaram o estilo da roupa Você controla essa roupa aí agora pelo menos Verdinho? Legal, legal Que mais? Ah, você não tem a memória fresca? Não, 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 não Eu acho que não como a música é sensual, vai Não é assim que eu uso a cachecol Meu, deixa eu fazer O que você tá me achando, José? Eu tô bonito? A Luísa tá querendo acabar contigo O meu look não tá 100% pronto ainda Porque eu preciso arrumar o cabelo E arrumar a maquiagem O cabelo ficou na ordem do pain Quem vai arrumar meu cabelo vai ser o painzeiro E a maquiagem, quem vai arrumar vai ser a Luísa Só que é o seguinte Eu também preciso almoçar, entendeu? Eu preciso comer Eu preciso me alimentar, bro Porque eu só tomei café da manhã E eu tomei um café da manhã todo errado Então antes de tudo eu vou comer Quem controlou minha comida foi o João Caetano A comida do almoço E eu ainda não faço a menor ideia do que ele mandou pra mim E aí, Joãozinho, beleza? Aqui é o João Caetano Você me deu autoridade de mandar no seu almoço, cara Que legal Deixa eu pensar que você vai comer, cara O que que você... Olha só, já que o pessoal do café da manhã deixou você livre Eu quero que você no seu almoço você coma aí Um arroz com pimenta Só pra, só pra, né Dar uma esquentadinha nessa parada aí Tamo junto Arroz e pimenta As únicas duas coisas que ele falou Então eu vou comer arroz e pimenta Eu não acho justo Nem eu Mas eu também não acho justo tomar um café da manhã de ponta cabeça É Usar um cachecol rosa Um top Mas é a vida, né Fazer o que? Vamos lá fazer meu super almoço, né Tem coisa pra comer aí Que eu vou comer arroz puro com pimenta, bro Triste Gente, meu prato com arroz puro já tá aqui Peguei a pimenta aqui Vou ter que colocar por cima, né Tipo ketchup e a pimenta, bro Misericórdia Gente, eu vou botar um pouco de ketchup também Só pra dar uma aliviada, entendeu? Arregó E agora vamos voltar com mais pimenta, bro Mano, essa pimenta aqui vocês não tão entend... Vai Nossa, caiu muito a pimenta Gente, eu odeio pimenta, bro E vocês não tão entendendo... Eu vou morrer, é hoje que eu morro Tô aqui pra fazer minha segunda refeição Que é o almoço Dá só um ligue no estado Que ficou meu arroz, gente Olha isso aqui Aqui não é só pimenta, tá? Tem ketchup também que eu coloquei Só que nem tem cheiro de ketchup Só da pimenta aqui Tô nervoso, vai O pior é que eu não gosto de pimenta, mano Vou pegar só um pedacinho primeiro Só pra ver sentir o drama da pimenta Amor, não ficou tão ruim, não Ah, sério Te juro Mas não ficou... Hum, tá meio... Nossa, assim, agora... Tá pegando fogo, bicho Falar que no começo foi gostoso Não deu mais Agora deu uma ardida Só que eu tô achando, gente Que a pimenta que eu coloquei Não é tão forte, amor Ela era mais cremosa, sabe? Não era aquelas pimentonas Parecia ser muito forte Tem outra pimenta? Não, mas eu vou comer esse aqui assim E aí depois a gente vê com outra pimenta Porque senão eu vou ficar sem almoçar Mano, vai dar uma ardida ainda, viu? Não é tanto não, mas vai dar Gente, eu ainda tô comendo aqui Eu vou te falar O que tá sendo mais difícil pra mim É nem o apimentado Porque como eu disse Essa pimenta é bem fraca, sabe? É bem de boa O que tá sendo mais difícil É comer arroz puro, sabe? Mano, podia ter tipo, sei lá Um ovo aqui, um bife Qualquer coisa, mano O problema mesmo não é a pimenta É o arroz puro que tá ruim Mas, né? Fazer o quê, bro? Fui querer deixar os youtubers controlarem O dia que acontece comigo, ó Me faz Eu tô aqui já faz um bom tempo deitado Tava jogando Fortnite até agora Eu não queria fazer o cabelo antes Porque eu sabia que eu ia ficar deitado muito tempo Aí eu não sei o que vai acontecer no cabelo Ele pode mandar eu pintar o cabelo de spray Qualquer coisa E aí não ia dar pra eu ficar deitado E agora que eu já joguei Fortnite Já fiz tudo A Luísa já fez a lição dela Que ela tava fazendo Vamos ver o que o Paim me desafiou A fazer no cabelo, né, mano? Meu Deus, que medo que dá isso aqui Fala, papai Jara, como é que é? Tô até com medo do Paim, bro Fala, Paim, fala, Paim Fala logo, Paim, meu Tô nervoso, bro Pra decidir o que que o meu amigo O Joãozinho vai usar na cabeça Oh, yeah, guys Deixa eu pausar de passar Imagina ele manda, sei lá, eu cortar o cabelo Raspar o cabelo Ele fala, ah, raspa o Paim do céu Não seja louca a esse ponto Pelo amor de... Eu juro que eu tô com medo E é o seguinte Joãozinho, no vídeo Eu quero que você simplesmente Use um cabelo boi lambeu Pra trás, bem lambido Assim, bem... Tá bom, suave, suave Boi lambeu Ele tá pensando em mais coisa Eu quero que você use um cabelo boi lambeu Com... Uma bandana Se você não tiver uma bandana Uma faixa na cabeça Com cabelo boi lambeu É, bem lambido assim Que a galera vai curtir esse cabelo lambidão E é isso, cara Eu espero que você cumpra esse desafio Porque eu vou estar acompanhando por aqui Eu não vou precisar pintar meu cabelo E nem cortar meu cabelo Isso já é uma vantagem Só vou pegar o gel Jogar tudo pra trás Fazer um cabelo boi lambeu Colocar uma faixa na cabeça Uma bandana Alguma coisa, mano Tô aqui na casa da Luiz Eu não sei se ela vai ter bandana ou faixa Só que a gente vai dar um jeito De colocar alguma coisa na cabeça Pra cumprir o desafio Bro É nóis paim Gente, eu vou colocar isso aqui Pra parecer uma bandana primeiro Agora eu vou colocar tudo pra trás E pronto, né? Sim Então vamos, minha gente Ó Gelzinho Gente, já tá tudo pra trás Tá tudo boi lambeu Agora simplesmente eu vou passar a mão assim Pro cabelo E ficar boi lambeu mesmo, sabe? Tipo lambidão de boi, ó Pronto Lambidão de boi Aí, não tá? Lambidão? Aham Mano, tá parecendo um hippie, ó Não tá, gente? É verdade Em relação a roupa Eu já tô quase totalmente pronto agora Tô com uma bandana Meu cabelo de boi lambeu Tô com um cachecol Tô com um topzinho E também tô de calcinha leg Agora, a única coisa que falta É a maquiagem E a janta, entendeu? Então a Luiz vai decidir minha maquiagem E mais um youtuber vai decidir Qual vai ser minha janta O que que eu vou jantar, bro E agora eu vou deitar mais um pouco Porque não tenho o que fazer Eu tô com sono, entendeu? É os youtubers controlando meu dia No meu dia eu só durmo e jogo Fortnite Então meio que não tenho o que fazer, né? Vamos lá deitar agora um pouco mais na cama Que eu já tô com sono aqui Gente, acabou de acontecer um imprevisto aqui A Bibi Ela ia controlar a minha janta Eu achei, né, mano? Mas deu uns erros aqui E a Bibi ia controlar um desafio Pra eu me fazer na parte da tarde E ela acabou de mandar o vídeo E eu ainda não vi Ela só falou João, eu te mandei o desafio Aí eu acabei lembrando Que não era mais Nossa senhora, bro Vamos assistir isso aqui Que eu tô com medo já E aí? Eu sou a Bibi Bibi Tato E eu sou a Bibi Mano, tô com medo, bro Juro Por quê? Porque eu fiquei sabendo Que ele vai ser controlado pelos youtubers Sim E, João Se você acha que você ia ficar essa tarde Sem fazer nada De boina Só sentar no sofá Jogando Fortnite Não Você vai ter que entrar na piscina de roupa E Nando mortal É isso Beijo, tchau Agora é 6 horas da tarde Já tá escurecendo Como que eu vou entrar na piscina de roupa E com essa roupa aqui Meu Deus do céu Então eu vou ter que ir na piscina Correndo, correndo, correndo Porque senão vai escurecer E entrar na piscina à noite de roupa Vai ficar meio estranho Então eu vou correr lá na piscina agora Pra me fazer esse desafio Bro, that part haters Tô meio cristo E depois que eu fizer esse desafio Eu vou ter que trocar de roupa E ficar com uma roupa normal, né gente Porque Não dá pra me molhar essa roupa E continuar com ela Senão vai ficar muito estranho E outra Essa roupa tá me pinicando demais Esse top aqui, ó Tá apertado Tá me coçando tudo, bro Tô indo lá na piscina agora Já tô com a minha toalha aqui Eu só tô com medo de escurecer Porque se escurecer Eu não vou conseguir fazer tudo certinho Entendeu como eu quero fazer Que é mostrar Eu dando realmente o mortal na piscina E não batendo a cabeça Nem morrendo, né Esse look aqui, ó Toquinha, cabelo, boi lambeu, cachecol Topzinho Calça leg, bro É bicha Meu, eu só espero que não tenha ninguém na piscina Vamos ver agora Gente, por incrível que pareça Não tem ninguém na piscina, mano Vamos dizer que eu dei um pouco de sorte agora Gente, eu só tirei isso aqui da Luisa Porque, mano Isso aqui ia ser muito ruim pra secar Vou tirar o cachecol também Mas a roupa normal Eu vou falar desse jeito, tá? E meu cabelo também já não tá tão boi lambeu Por causa do gel, entendeu? Já faz tempo que eu fiz o boi lambeu Então já tá meio zoado Agora vamos entrar na piscina Dando aquele mortal, bro A água tá muito gelada, mano E eu vou ter que entrar dando um mortal Eu já vou entrar de uma vez Não vou nem pensar E vou dar um mortal, bro Hey, bro Deu tudo certo Só que eu tô morrendo de frio agora, né Vambora logo Porque daqui a pouco eu vou morrer de pôr termia aqui, bro Gente, eu sei que eu tô com essa cara de sono Essa cara acabada aqui Depois que eu pulei na piscina Eu subi e a Luisa ainda tava estudando E aí basicamente a gente dormiu a tarde inteira, mano E ela tá dormindo lá até agora Por isso que eu vim aqui pro quarto do Leopoldinho pra falar E na sala e na cozinha tá a mãe O pai da Luisa, tá todo mundo na sala Então eu vim pra cá pra gravar de boa Tudo numa boa, bro E eu preciso fazer o desafio da janta, mano Eu não sei o que o Mamute vai mandar pra mim ainda Simplesmente eu vou pegar aqui E vamos ver o que o Sr. Mamute vai mandar pra minha janta Fechou, bro? Sr. Mamute congelado Por favor, o senhor poderia mandar o que eu vou comer na minha janta? E aí, Joãozinho? E aí, Mamute congelado? Mamute congelado? E você falou pra eu escolher o que você vai comer de janta Só que você tem que lembrar que eu sou uma pessoa legal Todo mundo ia querer te desafiar Mas não, eu sou legal Quero te deixar feliz nessa janta Gente, só pra lembrar É pros youtubers me controlar Então eles podem, tipo, ser bonzinho ou ser maus Até o momento ninguém foi bonzinho comigo E eu tô achando que o Mamute vai ser bonzinho Ou não, né, mano? Que nem o Willow e o Watson Eles falaram Pode tomar o café da manhã normal E depois falou de ponta Vamos assistir isso aqui que eu tô ficando com medo agora Mano, o Mamute foi bonzinho comigo Falou que eu posso comer doce Posso comer o que eu quiser Tipo, de porcaria, assim É bom, mas por um lado é ruim também, né, mano? Porque, tipo, eu não comi nada de tanta sustância hoje A única coisa foi arroz e foi arroz puro E agora na janta eu vou ter que comer doce, salgadinho Essas coisas, né, pelo que eu entendi Só que é melhor comer doce, comer salgadinho Comer essas coisas Do que ficar comendo, sei lá Vai que ele me desafia a comer areia Vai, não sei Então vamos lá pegar uns doces Pegar uns salgadinhos E eu já volto pra comer aqui com vocês, bro Como ele falou que eu podia comer porcaria na minha janta Eu peguei Pringles, batata Pra ser um pouco salgado também, não só doce Peguei uma bolachinha pra dar uma sustância Porque bolacha dá uma sustância Peguei um pouco de fine, né, uma balinha E também peguei um chocolate Então eu peguei quatro coisas diferentes Salgadinho, bolacha Fine chocolate Então é isso, galera Minha janta trazendo a janta do bem Comer até salgadinho com fine ao mesmo tempo Não ficou muito bom, não Salgadinho com fine Então é isso, rapaziada Espero que vocês tenham gostado Os youtubers controlaram o meu dia inteiro Hoje é nóis Se você curtiu esse vídeo Eu trago a parte 2 Se tiver muito like Então é nóis Tamo junto Valeu, falou Se inscreve no canal Tchau